Pessoal, nesse momento aqui, galera, com muita sensibilidade, sempre na vida, pessoal, temos pessoas ruins, temos pessoas boas, tem pessoas que observam e tem pessoas que fazem atitude. Esse rapaz aqui mesmo, agora nesse momento, tá fazendo aí, né, a mudança dessa galinha, ela vai ajudar lá, galera, na onda eu vou estar ajudando eu também. Parceiro, eu vou ajudar você a pegar os ovos dela e agora, viu? Calma aí. Eu vou ajudar você que você sozinho não dá conta, não. Ô, dó. Na hora de nascer, deixa eu levar lá. Tô ajudando aqui, galera, a fazer a mudança aqui dessa galinha aqui, porque a galinha também merece um cuidado especial, né? Ela vai ficar aqui nesse ninho aqui agora. Traz ela pra ver aqui. Fica, mas de repente fica. Com jeitinho. Faca, cachorro. Fica, põe ela com jeitinho pra ver, com jeitinho. Escurecer mais o ninho aqui, não? Do que você acha? Tá piando dentro do ovo já? Faz dó, né, moço? Calma aí, deixa eu pegar outra casca aqui. Fazendo a mudança, galera, da galinha ali, viu? Nós resolveu tirar ela dessa posição aqui. Ô, rapaz, um ovinho aqui, um pintinho aqui já morreu, ó. Prega essa cascinha aqui, porque ele já morreu, galera. Não teve jeito, não. Por causa da umidade lá, um pintinho já morreu, parceiro. Um pintinho lá morreu lá, meu ninho lá, viu? Calma, deixa eu colocar aqui assim, ó. Só pra escurecer mais. Isso. É, não sai daqui mais não, tem um ovo picando ali, ó. Amanhã, o sujinho já tá tudo bem. É, põe ela com jeitinho, bem com jeitinho, suavemente, viu? Pra ver se ela fica. Se ela não ficar, pelo menos a parte que a gente fez, pra Deus ver, né? Vai ficar, tem um pintinho, tá tudo bem. Sai, sai, sai. Com jeitinho. Ela fica. Deus abençoe o que ela fica, galera, porque lá, no ninho lá, um fiotinho já morreu. Porque cada umidade, né? Umidade mais, né, parceiro? Fazer bastante silêncio aqui, né? Pra ver se ela... Aí, vem pra cá. Aí, pode deixar, pode deixar... Ela vai agora. Nós afastamos aqui, pessoal, pra nós ver. Sai da linha. Ô, rapaz, ela não tá querendo ir não, mas ela vai com o ovinho lá, tá picado lá, ó. O ovo tá picado. Ó, deixou, rapaz. Deixou lá no ninho, ó. Não ficar quietinho, hein? Não fazer manifesto, senão a gente vai encostar lá. Parceiro, você tá de parabéns pela atitude sua, viu? Proteção dos animais. Isso, mas tá de parabéns, viu? Fica com Deus, parceiro. E Jesus que já abençoa você, viu? É isso aí, galera. É a solidariedade, a dignidade e tudo aí, viu? É o momento que a gente tá precisando mesmo nessa região nossa aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Graças a Deus, ajudei a fazer um bom ato hoje, né? Inscreva-se no canal, galera. Se não for inscrito, viu? Tamo junto aí pra te dar e vir aí. Falou então, tchau.